Nesta partida não vamos ver nenhuma combinação espetacular do mestre, mas sim a sua capacidade de defesa incrível. Vamos para 2002, campeonato nacional. Fernando Silva estava de brancas com 2.368 pontos de elo a jogar contra Diogo Alho com 2.075 pontos de elo. Estamos a olhar para o tabuleiro depois de decorridos 18 lances. As negras acabaram de jogar dama para H6 com a ameaça dama para H3. Nesta posição o Engin recomenda a defesa H4, no entanto é compreensível que Fernando Silva não tenha ido por aqui, porque com este poderoso bispo aqui em B7 a última coisa que Silva quer é enfraquecer as casas brancas em torno do seu rei. Então ele faz um outro lance defensivo. cavalo para D1. De D1, este cavalo prepara-se para ir a E3, de onde defenderá a casa G2. As negras prosseguem com o lance citado, dama para H3. E agora passa-se o seguinte. A partir deste lance, as negras vão estar sempre a criar ameaças de mate, das quais Fernando Silva escapa com precisão. Existe, portanto, a ameaça de mate, óbvia, em G2. Fernando defende com cavalo para E3. E agora, as negras jogam cavalo para E5. Este lance é um pau de dois bicos. Por um lado, ameaça mate imparável. Mas tem um senão. É que este cavalo aqui em E5 está no ar. Fernando Silva prossegue com um excelente lance. Cavalo de D para F5. Fernando Silva executa o único lance que lhe confere ainda alguma vantagem. Para além de conseguir fugir da rede de mate, claro. Esta jogada tira proveito do já citado facto do cavalo em E5 não estar defendido. Os brancos podiam também ter jogado F3, que defende tudo. Mas é um lance feio, que enfraquece substancialmente o roco branco. Além disso, como diz o grande mestre Ben Feingold, never play F3. Aqui, Yogo Alho joga bispo para F3. Manobra extremamente interessante das negras. O bispo em F3 interrompe o acesso do bispo branco a G4. Ameaçando novamente mate imparável com qualquer um dos dois cavalos. Repare-se que, nesta posição, cavalo de E para G4 não é mate imparável. As brancas têm cavalo por E7, cheque. Bispo por G4. Cavalo por G4. Bispo por G7, cheque. Rei por E7. Cavalo para F5, cheque. Este é um lance completamente brutal. E aqui, rei para E8. As negras podem até capturar o cavalo e depois de torre para um cheque. Isto não é assim tão perigoso para as negras quando parece, mas as brancas aqui estão melhor. Portanto, ainda dentro desta linha hipotética. Depois de rei para E8, F3. Esta linha é uma linha extremamente complexa, mas que dá uma vantagem confortável às brancas. Por isso, Diogo Alho não foi por aqui e, em vez de cavalo de E para G4, ele jogou bispo para F3. Aqui, Fernando Silva executa o melhor lance. Troca em E7 com cheque. Cavalo para E7, cheque. Rei para F8. E agora? Agora chega o momento alto da partida. Como eu já me ensinei antes, as negras estão a ameaçar colocar um cavalo, qualquer um, em G4. Com mate imparável. Fernando Silva encontrou uma resposta verdadeiramente genial. Um lance único e tão contra-intuitivo que parece impossível que funcione. Se quiserem pausar o vídeo para tentar descobrir qual foi o lance que o mestre executou, façam-no agora. Ora bem, estão preparados? Atenção. G4. Espantoso. Seria a última coisa que eu faria. Ainda por cima, é o peão da coluna de rei. Mas o facto é que esta jogada é a única jogada que ainda mantém a partida equilibrada. Já nem estamos a falar de vantagem aqui. Estamos a falar de conseguir manter a partida equilibrada. Qualquer outro lance seria desastroso para as brancas. G4. Surreal. Aqui as negras prosseguem com o melhor lance. Cavalo de E por G4. Qualquer outra linha, cavalo de F por G4 ou bispo para E2. Estas linhas terminam todas com desvantagem material para as negras. Não funcionam. Então depois de G4, Diogo Alho capturou com o cavalo de E. Cavalo de E por G4. E agora as brancas executam mais um lance único. Bispo para E5 que defende o mate em H2. Reparem, se o peão branco estivesse em G3, esta manobra defensiva do bispo não seria possível. Porque o peão em G3 não deixaria que o bispo defendesse o peão em H2. E aqui as negras cometem uma pequena imprecisão. Cavalo por E3. Atenção que as negras estão à meça a mate em G2. Portanto, Fran Silva captura o bispo. Bispo por F3. Dama por F3. F por E3. Dama por E3 cheque. Rei para H1. Rei por E7. Parte da poeira da batalha já acentou. Mas as brancas ainda conseguem fazer aqui mais uns estragos. Bispo por F6 cheque. Aqui é por F6. Dama por F6 cheque. O computador prefere primeiro jogar torre para a 7 cheque. E só depois então Dama por F6 cheque. Mas Fernando Silva capturou direto. Dama por F6 cheque. Rei para D6. Torre para A7. E o Rei Negro já está a começar a ficar com alguma falta de ar. E agora? As negras finalmente colocam um pé em falso aqui. Diogo Alho devia ter jogado torre para D7. Mas ele capturou em D3. Fernando Silva deixou passar aqui uma linha. Dama para E7 cheque. Rei para C6. Dama para B7 cheque. Rei para C3. Torre de A para A1. E a ameaça aqui é B4 cheque. No entanto, compreende-se perfeitamente que ele não tenha visto isto. É um bocado rebuscado. E talvez até nesta fase os jogadores já estivessem a ficar apertados de tempo. Então Fernando Silva aqui jogou. Foi Dama para F4 cheque. Rei para C5. Torre por F7. E aqui erro decisivo de Diogo Alho. O lance mais tremoso era Rei para B4. Mas ele jogou Torre para D6. Tivemos Dama para E5 cheque. Rei para B4. Dama para B5 cheque. Nesta posição as negras abandonaram. Qualquer uma das duas linhas leva à derrota rapidamente. Se Rei para C3, então Torre de A7. Pf3 ganha a Dama. E se Rei para A3 é um bocadinho mais extenso, mas também perde. Torre para A1 cheque. Rei para B2. Torre para F2 cheque. Rei para C3. Dama para F5 cheque. Torre para D4. Torre para C1 cheque. Rei para B4. Dama para B5 cheque novamente. Rei para A3 e Dama para A4. É mate. Então voltando aqui ao lance 22. Quantos de vocês é que se lembrariam de jogar G4? Nesta posição. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre o Ernesto Internacional Fernando Silva. E até à próxima.